Legal, né amor? Tu gostou disso? Sim Mas você comprou? Eu comprei E o pai? Eu que comprei E o pai? O pai não comprou Por que? Ah, não sei Oi gente, tudo bom? Quem me acompanha no canal de SMR Provavelmente Viu que eu comprei esse Esse brinquedinho magnético aqui Que é pra maior de 14 anos E eu tô tão apaixonada por isso E quando eu gosto de alguma coisa Eu quero que todo mundo veja Então eu vou mostrar pro Edgar E vou filmar a reação dele Com o meu brinquedo novo Vamos lá? Edgar? Oi Vem cá Quero filmar a tua reação Brincando com o meu brinquedinho novo Nanodote se chama Ó Edgar tá fazendo café, pessoal Espera, tu vai abrir E vai mostrar pro pessoal, tá? Ó, dá um oizinho aí E aí galera Tá Vamos ver o que tem aqui É o brinquedo mais legal que eu já vi Ele é muito legal Tá no top 5 É um fio? Não, ele é É, se tu quiser fazer ele ser um fio Mas ele é de imã É quase impossível tu fazer um fio com ele Hum Entendi Faz o que tu quiser com ele Tipo, antes de estresse Assim, sabe? Uhum Parte ele ao meio Pra chegar Legal, né? Hã? Olha que massa Quer ver? Tu pegar ele Porque dá pra construir pirâmide, bola, tudo E dá pra comprar mais Isso daqui, sabe? E fazer maior Tu precisa ver no videozinho Que passa lá na Bebetaz Porque eles colocam no fundo Aham E daí mostra tudo que dá pra fazer Dá pra fazer pirâmide Tem ali as instruções Não, assim, ó Tu não vai conseguir fazer Ele não solta Não, ele não solta Vai Puxa, 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 puxa É muito legal isso Hã? Não, fica vendo televisão mexendo nisso ao máximo Gente, quem é de tubarão Eu comprei esse brinquedinho lá na Bebetaz Quando a gente chega assim Já dá de cara com ele Aí eu perdi pra moça Porque eu fui comprar um presente Pra minha irmã da Lívia Que tava de aniversário Aí eu perguntei O que que é aquilo ali? Quando ela deu na minha mão isso Quem disse que eu tirava da cabeça esse brinquedo? Não foi? A gente teve que fazer meia volta Tive que voltar Eu fiquei pensando Eu fiquei Meu Deus Será que eu compro? Será que eu não compro? Mas eu Não tirava da minha cabeça esse brinquedo E aí acabei comprando Vim pra casa Gravei um vídeo de ASMR Pro meu canal de ASMR E agora, ó O Edgar reagindo Ó, o que que ele fez? Fazer um brinquedo Eu vou mostrar aqui É muito legal, gente Coloca aqui nos comentários Se você já virou algum brinquedo com ímã Primeiro que eu já adoro ímã, né? Calma É que vai fazer Nossa É difícil Vai grudando Sim E quando tu acha que vai conseguir fazer uma cordinha Ele gruda tudo Ah, não Não deu Olha ali Muito legal Muito legal Aí como ele é Ímã e pedrinhas muito pequenininhas, né? É pra criança maior de 14 anos Não é nem... Esse não pode ficar Nas mãos das pequenas Não, mas eu vou deixar elas verem esse brinquedo Claro que na minha frente E vou filmar pra vocês a reação dela assim Olha que legal, olha, olha Faz o que tu quiser com ele, entendeu? Ele é muito massa isso aqui Não, e tem ali a instrução Tipo, pra fazer pirâmide com ele Pra te fazer... Assim, de cara eu só sei mexer assim, ó Mexer assim, cortar ele Mas se tu ver o que ele faz no videozinho E eu acho que ele é gringo isso aqui Não deve ser de marca brasileira Porque olha aqui o nome Ó, tá em inglês TheNanodots.com Nanodots Temer com a massa E aí E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pessoal, para finalizar esse vídeo eu quero mostrar algo que acabou de chegar, que eu comprei na verdade, a minha amiga trouxe dos Estados Unidos, que é esse spinner, que brilha no escuro. E eu estou aqui, ó, próximo ao banheiro, porque para ficar escuro e vocês poderem enxergar. Espera aí. Bom, aqui está o spinner, vou deixar ele pegar claridade, porque funciona mais assim. Vou deixar a placa, vocês vão ver. Vocês vão ver ele girar agora. Olha que engraçadinho. É a primeira vez que eu brinco com o spinner, vocês acreditam? Lá no canal da Lara e da Lívia, que a gente criou agora, não sei se vocês já sabem, vai ter vídeos novos essa semana com spinner e com uma coisa muito especial que vocês vão saber em breve. Então, vou deixar o link aqui no bloco de informações, para vocês se inscreverem lá, porque vai ter bastante vídeo legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora eu vou apagar a luz, vamos ver. Não, peraí, vou apagar a luz corredor. Vem, vamos ver. Ai, que legal. Assim não dá para ver muito bem, olha que ele brilha. Mas ele parar, dá. Mãe, eu vou tirar a porta e daí fazer esse negocinho. Ai, quebrou, filha. Mas não foi de propósito? É, mas vai botar no mundo para a Larinha mostrar. Mostra, filha, para a gente como é que é. Mãe, aumenta. Tá, a mãe vai aumentar. Deixa eu... Peraí, deixa eu ver. Deixa ela fazer um pouquinho. Não pode tirar da mão, né? Não é que deixa ela fazer um pouquinho e depois a Lara faz de novo, tá? Peraí. Agora deixa a Lili fazer um pouquinho. Vai, amorzinha. Mãozinha da Lili não dá ainda. Só ali em cima, né, filha? Faz aí. Vai, mas segura e tu gira. Não. Legal, né, amor? Tu gostou disso? Sim. Sim? Mas eu comprei. Eu comprei. E o pai? Eu que comprei. E o pai? O pai não comprou. Por quê? Ah, não sei. Que massa, né, filha? A gente... Não lembra o que ia falar? Se vocês gostaram, então clica no gostei aqui nesse vídeo, né, Livinha? É. Se inscreve aí no canal e coloca nos comentários se vocês querem ver mais vídeos com espina. Mostrando espina ou girando espina. Isso! Vocês querem ver a Lívia girando espina? Pessoal, coloca nos comentários se vocês preferem o espina ou o brinquedo magnético. Eu quero saber qual dos dois vocês preferem. Foi uma grande aventura de tereia. Foi uma grande aventura de tereia.